Agora vamos voltar a falar sobre segurança, porque um homem investigado por violência doméstica foi preso com armas e munições após uma operação policial em Pomerode. O Alexandre Pereira está ao vivo com a gente agora para trazer essa informação, Alexandre. Pois é, Joel, sua polícia estava investigando porque recebeu informações de uma possível ameaça de violência doméstica. E foi aí que a delegacia de polícia, através da equipe da Polícia Civil, solicitou o mandato de busca e apreensão. E uma operação conjunta entre civil e polícia militar resultou na apreensão de armas e munições. Na casa deste homem, ali no bairro Wunderwald, a polícia prendeu armas, pistola 380, pistola 635, arma de pressão, seis codres, soco inglês, quase 90 munições. Tudo isso estava escondido em um dos quartos desta casa. Este homem foi conduzido para a delegacia de polícia, Joelso autuado em flagrante pela posse das armas e também das munições e já está no presídio regional de Blumenau à disposição da justiça. Repito tudo isso, resultado, Joelso, de uma investigação de uma possível ameaça ali no seio familiar. E foi aí que a polícia foi fazer uma busca e tal e acabou localizando esses armamentos. Estava muito bem armado, municiado ele aí. O Alexandre, agora vamos aproveitar, vamos falar de um outro assunto aqui relacionado à segurança também. Um crime que chocou o estado de Santa Catarina e a polícia prendeu ontem à noite, né, um suspeito do assassinato de uma adolescente de 14 anos, um crime que aconteceu lá no sul do estado. Mas acabou, logicamente, né, porque pelas circunstâncias, acabou chocando o estado todo, né? É verdade. A menina, uma jovem de apenas 14 anos de idade. E quem matou, segundo a polícia, foi o ex-companheiro da mãe dela, que foi preso ontem à noite no estado do Rio Grande do Sul. É o Jefferson Quadro Pérez, de 30 anos de idade, que estava no estado do Rio Grande do Sul. E o Jefferson, segundo a polícia, apontado como autor deste assassinato, inclusive apresentou para a polícia a faca que teria sido utilizada para matar esta menina. A jovem vítima deste assassinato é a Brenda Carvalho Rocha, de apenas 14 anos de idade. Ela foi morta com cerca de 40 facadas. Ela estava desaparecida desde a última sexta-feira, quando saiu de casa. Ela morava na cidade de Maracajá para fazer as unhas em uma residência no município de Passo de Torres. E, simplesmente, ela desapareceu. O suspeito teria dado detalhes deste crime, disse que mantinha um relacionamento com a mãe dela, se sentiu enciumado, enfim, e acabou descontando tudo em cima da menina. Ele perseguiu esta menina de carro, atraiu a menina numa conversa, segundo a polícia, para entrar neste automóvel e, de repente, ela foi encontrada morta num matagal, numa plantação de eucaliptos, a 70 quilômetros do local onde ela residia. Inclusive, a Brenda Carvalho Rocha, de 14 anos, amanhã faria um buque, uma foto, várias fotos em um buque, que seria utilizada na festa de 15 anos de idade, que ela completaria no último, aliás, no próximo mês de fevereiro. O suspeito, preso no Rio Grande do Sul, estava procurando ajuda em um postinho de saúde, pois, segundo a polícia, teria tentado cometer suicídio. Ele já foi encaminhado, Joelso, para a delegacia de Araranguá, para os procedimentos legais. Ao longo do dia de hoje, vai ser ouvido, enfim, interrogado, familiares também vão prestar depoimento, mas, enfim, um assassinato que chocou o estado de Santa Catarina pela brutalidade da morte da pequena Brenda, de apenas 14 anos de idade, Joelso. Tá certo. Muito obrigado, Alexandre Pereira, com mais esse crime absurdo aqui em Santa Catarina. O padrasto que, para se vingar da mãe da menina, acaba matando o adolescente de 14 anos, depois tenta o suicídio e depois precisou da ajuda de saúde, de uma unidade de saúde, foi justamente nesse momento em que ele foi preso.